Olá, olá, gente boa! Todo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Olívar, Comunicação e Cultura. O canal do interior do Piauí que mais evidencia a cultura piauíense. Tem outros, é óbvio, mas esse, sem falsa modéstia, é o que mais evidencia a cultura piauíense. O canal que mais evidencia as cidades, os povoados, as vilas, os vilarejos, as ruas, é o canal que mais evidencia a cultura piauíense, inclusive a culinária. Conchotes, diariamente, falando e mostrando sobre a culinária do nosso querido Estado. Estamos chegando na cidade de Moritidos Lopes, em plena madrugada. Moritidos Lopes. E o objetivo desse conteúdo é mostrar o sossego das cidades do interior do Estado do Piauí. Aqui, Moritidos Lopes, cerca pertinho de Parnaíba, de Luiz Correia. O litoral não é aqui, mas é considerado já região do litoral piauíense. É de madrugadinha aqui, ó, início da madrugada. E a gente pode observar uma cidade tranquila, pela graça de Deus. Ainda nós temos lugares tranquilos. A grande maioria das cidades do interior do Piauí, que você pode andar de noite, de madrugadinha, com tranquilidade. E o rapazinho de bicicleta, ó, cidadezinha tranquila, pacata. E o povo pode viver com tranquilidade. Pode sair de casa com segurança. É raro ter um problema de segurança pública numa cidade como essa aqui, ó. Acontece, claro que acontece, em todo lugar. Mas o índice é bem pouquinho. Porque, de fato, o nosso Piauí é um Estado ainda tranquilo, graças ao bondoso Deus. Apesar de já ter aí um bocado de gente ruim em todo o campo, invadindo agora o interior, deixando os grandes centros para atuarem em cidades pequenas como esta. Mas ainda é tranquilão, graças ao bondoso Deus, viu? Bem tranquilo mesmo. Tem uma solicitação para a gente mostrar aqui, Morinti dos Lopes, inclusive a nova cúpula da catedral da Igreja Matriz, que fica bem aqui, ó, à minha direita, aqui, ó. Entra bem aqui, você já vai dar de frente, vamos. A Igreja Matriz, a Igreja Católica de Morinti dos Lopes. Depois, em outra ocasião, a gente vai mostrar. Olha, barraquinhas ainda estão abertas, ó. E já passamos de 11 horas à noite. E, ó, como é que está bonito Deus, Lopes. Ó, deu vontade de seguir direto nessa avenida lá, ó, bem iluminada para lá, ó. Mas eu tenho que entrar para aqui porque eu vou para Parnaíba. Cidade legal, gente boa. Cidade boa. Ó, a gente está andando de bicicleta essa hora. Ainda alguns estabelecimentos abertos, né. Ó, esse aqui, ó, que esquizinho aqui, a minha direita, a minha esquerda. Ainda aberto, o senhor aí, de braços cruzados, tranquilo, com a sua bike. É bom demais, olha. Quem tem condições de viver numa cidade como essa aqui, pode vir que é tranquilo, meu. Pode vir que é tranquilo. E outra. E a geografia dela, né, que fica pertinho do litoral piauiense, né. Pertinho de Parnaíba, pertinho de Luiz Correia, relativamente perto de Teresina. Porque fica cerca de 300 quilômetros de Teresina. Um lugar bacana, viu, para morar. Terrenos devem ser mais baratos, né, do que em Parnaíba. Ó, apenas 28 quilômetros da divisa, né, com o Maranhão para os lençóis maranhenses. É uma cidade bem localizada. Curitiba dos Lopes. Muito boa mesmo. Eu passo aqui com bastante frequência, né, que eu vou sempre a Parnaíba. E eu fico admirando essa cidadezinha aqui. Bacana mesmo, bacana de verdade. Quem tem condições, como eu disse, vale a pena morar numa cidadezinha assim, que é sossego mesmo. Ao povo do Buriti dos Lopes, nosso sincero, muito obrigado pelo carinho da audiência com vocês. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. Ó, até aqui já na saída, relativamente bem iluminado, claro, dá de você ver bem direitinho, apesar do farol do carro. E ali nós já encontramos o portal de saída. Quem vai saindo de Buriti dos Lopes para Luiz Correia, para Parnaíba. E quem vem de lá é o portal de entrada, né? Então de um portal a outro, de Buriti dos Lopes, a capital do arroz.